Zero para o Sousa que vem enfrentar Serra Branca aqui na Arena, Serra Branca. Rio Dão. Tocou com o Fabinho, no peito do Fabinho. Tetinha. Eduardo. Tocou com o Fabinho, mais vejo. Eduardo, Eduardo para o Eduardo. Tocou nele. Vai chegando por ali com o Gilmar. Cresceu em cima dele, Gilmar. Bateu ali, não quer brincadeira, Tetinha. Foi nele. Por dentro, Juninho. Juninho vai nela. E agora, Nenna, bota para correr com ela. Domina. Já dominou, mais atrás. Tocou atrás, mais vejo. Com o Romarabola, foi muito comprida para ele. Chegou por ali, Eduardo para o Eduardo. Tira, Kikinho. Henrique. Henrique começa o jogo com Henrique. Henrique para Henrique. O Eduardo, mais uma vez, puxou para Henrique. Tocou com o Kikinho. Já entreguei essa bola para o Kiko. Mais uma vez, Eduardo. Tocou por ali, tem dois jogadores caídos por ali. E tem dois jogadores caídos. Aposto de bola da Serra Branca. Aditou a bola para o Ricardo. Devolveu a bola para o Ricardo. E agora, já está tudo ao quê? Teta. Dominou com a Nena. Botou para correr. Não tinha ninguém com ela. Passou para todo mundo ali. Teta nela. Tirou essa bola. Saiu para fora, Eduardo. A cabeça do Braz. A cabeça do Braz. Não fui nada a mandar seguir. O Gilmar. Eduardo. Fabinho. Adiantou, Fabinho. Henrique. Tocou o Eduardo. Pediu por dentro. Braz. Toca mais uma vez. Braz não acerta uma. Braz hoje que não está acerta numa. Tocou por dentro para receber. Com o Rildo, Kiko. Bateu com ela. Até Eduardo. Ela toca com o Henrique. Olha a mão do Henrique. Rildo. Já botou para correr, né? E olha quem estava lá, Henrique. Braz. Tocou mais atrás com o Henrique. Braz. Tocou com o Eduardo. Já botou para correr. Botou ali com o Eduardo. Eduardo para o Eduardo. Com o Juninho. Chegou por ali. Foi nela. Eduardo não quer brincadeira não. E tira a jama. Essa bola fica com o goleiro Ricardo. Ficou todo mundo parado, hein? Entregou ali. E botou na fogueira. Botou na fogueira. Botou na fogueira. Essa aí. Só tem de meta favor a essa equipe. Essa é a branca. O goleiro Ricardo botou na fogueira, hein? Eu vou apoiar do coelho. Henrique. Henrique para Henrique. O Dilma. Essa bola saiu. Não. Cacá. Olha lá a bola de Cacá. Botou para o Fabinho. Foi nela na cabeceada. Não tinha ninguém com o Tetinha. Tetinha não quer brincadeira. Não botou para correr com ele. Com o Romário. Rildo nela. Já tira essa bola aqui, Kikin. Zero para a Serra Branca. Zero para o Sousa. Cacá nela. Chegou por ali a falta, Cacá. O goleiro Ricardo falou aqui não. Aqui tem goleiro. Falou para Júnior, hein? Intimou o Júnior. Intimou o Júnior. Tetinha. Tetinha que vai arriscar com o chute. Teletrizante. Sem perigo para ninguém. Tocou por dentro. Vai chegar ali mais uma vez, Tetinha. Aqui sabe que não. Olha lá. Jogou com o Romário. Romário botou com o Nenna por dentro. Vai chegar agora mais uma vez. A batida. Olha o Romário bateu. E olha o gol. Gol. É da Serra Branca. Não bate, bate. O goleiraço. Bagaço. Foi lá e fez a defesa. Não chegou ninguém. E quem estava lá para completar mais uma vez? Romário é o nome dele. O assinante de hoje. O goleiraço. O bagaço. Foi lá e fez a defesa. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém. E o Romário chegou lá só. Fez completar. Sem chance para o goleiro bagaço. Mais uma vez chega a Serra Branca. E o Dão se encontrou dois jogadores. Mais uma vez o Eduardo tirou com ela com o Romário. Bateu para ali. Fez a fita ali. Vai fazer o lançamento. Fez o lançamento. Quem vai chegar mais uma vez com o Eduardo com o Romário. Mais uma vez. A faixa o perigo por ali. E o Eduardo vai nela. E o Eduardo vai nela da Serra Branca. Mas aparece só lateral para a equipe do Souza. A equipe do Souza que pede esse jogo aqui na Arena Serra Branca por 1 a 0. Já nesse finalzinho de primeiro tempo ainda. Fez. Ele é por dentro. Chega com ela, Kiko. A fita é com o Júnior. Mais uma vez, Kikin não deu para ela. Eduardo. Ficou com o Braz. Mais uma vez. Botou com o Romário. Botou com o Romário. Deu um toque nele nas costas dele. Não foi nada. Manda seguir com o Rodinho. Afasta o perigo. Romário recebe. Braz. Henrique. Henrique que faz o lançamento. Chega com ela. Pera. Eduardo. Já tem dois jogadores. Já cobriu com o Tetinha. Mais uma vez. Tetinha já meteu o peito nela com o Braz. Já tocou mais atrás com o Fez. Fic vai chegar. Vai fazer o lançamento. Na cabeceada dele. Não deu para ninguém. Na cabeceada. Subiu mais uma vez. Já chega no Kaká. Botou para correr mais uma vez. Agora o goleiro Ricardo nela. Ricardo. Kaká. Chegou por cima. Olha a Fez. Tira essa bola daí. Desaperta. Zaga o goleiro Ricardo fez a defesa. Sobrou no pé de quem? De Kaká. Kaká que escolheu o campo. Ponto de cobertura. Mas estava lá o Fez. Para tirar Fez. Tirou por dentro para tirar com ela. Chegando com ela. Mais uma vez. Olha lá. Chegou por ela. Botou o pé mais na frente. Tirou o Valdir. Não quer brincadeira não. Eduardo. Bateu por ali. Tocou por dentro. Bateu. Para fora. Jorninho. Jorninho. Jorninho nela. Nena. Bateu com quem? Com o Braz. Cresceu para cima. Com o Kiko. Cresceu para cima. Conhe ela. Puxou. Fez a fita. Não quer saber de nada não. Mais uma vez, Eduardo. Tira, Alex. Olha o Júnior. Vai bater da linha. Agora bateu. Para fora. Olha a batida do Júnior. Cresceu para cima. Esse para correr, tirou com ela ali, Eduardo Na posse de bola, Eduardo, mais uma vez Criou toda a jogada por dentro Para receber ali, recebeu Recebeu por dentro, vai bater agora Quem sabe agora vai fazer o lançamento Fez o lançamento e agora quem vai subir, Cacá Subiu de cabeça Subiu de cabeça o Gilmar Foi o Gilmar que subiu de cabeça, Ricardo A pinta final de primeiro tempo Um para a Serra Branca, zero para o Souza